O secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado retornou para Santa Catarina depois de uma comitiva valiosa, que foi a Brasília, junto com o governador, Jorginho Mello. A expectativa é de que investimentos bilionários cheguem por aqui, vindos da União, justamente para impulsionarmos obras que são valiosas e projetos que podem fazer a diferença no futuro de Santa Catarina. Vem cá, que o Filipe Kreutz está aqui, vai atualizar essas informações. Teve muita coisa debatida por lá na capital federal, hein, Filipe? Bastante, viu, Polito? Além do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Santa Catarina, G.R. Comper, participaram dessa reunião com o Ministério da Infraestrutura também alguns deputados e representantes do setor produtivo aqui de Santa Catarina, entre eles, membros da FIESC, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Além de discutir os problemas nas rodovias que a gente já conhece, vem acompanhando há bastante tempo aqui em Santa Catarina, eles fizeram dois pedidos de obras ao Ministério, um deles na BR-101 e o outro na SC-281. O secretário explica sobre esses pedidos. E Santa Catarina está tendo um investimento muito alto, nós só temos que agradecer, mas a gente busca sempre mais. Nós temos aqui a 281, que é São José, que liga ali o contorno viário que vai ter com a BR-101, onde a gente está tratando aquela demanda da alça, que é importante quando entregarmos o contorno viário. Estamos tratando da Antônio Raio, que é aquelas quatro alças com a interseção com a BR-101. Enfim, o ministro está muito solisto, o governo federal também, através do nosso governador, Jorginho Mello, e estamos buscando sempre essa parceria, para que a gente possa trazer mais e melhor. Bem, o ministro Renan Filho falou sobre os investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal aqui no estado de Santa Catarina, e também apresentou um levantamento sobre as rodovias aqui no nosso estado. Segundo ele, esse levantamento aponta que 45% delas estão em bom estado. Isso segundo esse levantamento que ele apresentou. Ele também garantiu que de 4 a 5 bilhões de reais devem ser enviados para o nosso estado por meio do PAC, e falou sobre a questão desses envios que devem chegar aí nos próximos meses. Vamos ver o que ele disse. Recebi aqui a bancada, representante dos setores produtivos de Santa Catarina também, o secretário Jerry, discutindo algumas obras importantes. Eu aproveitei para colocar todas as obras que nós vamos fazer no âmbito do PAC, o que dará aí em torno de 4 a 5 bilhões de reais de investimentos do governo federal. Esse ano vamos fazer um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais no estado, contra 264 que foi feito no ano passado. E o secretário Jerry e a bancada trouxeram também aqui, junto com os prefeitos, duas obras novas que nós recepcionamos. São importantes para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina e das próprias cidades. Uma obra em Brusque e uma outra obra em São José. O prefeito veio aqui, abriu um mapa, mostrou para a gente todos os detalhes, o que é muito relevante. Então, eu acho que esse diálogo produtivo com o estado, com as lideranças, é o que o presidente nos recomenda e foi isso que fizemos. Bem, agora a gente fica no aguardo que esses recursos cheguem o quanto antes aqui para o nosso estado. Também sobre a questão da concessão de rodovias, que é uma das políticas do ministro Renan Filho. Ele destacou que são cinco estudos em cinco rodovias diferentes aqui do nosso estado que estão sendo realizados para que elas possam ser, então, concessionadas. Ou seja, uma concessionária vai administrar a rodovia. E, é claro, isso deve acarretar também na questão dos pedágios, Polito.